E aí galera, estamos aqui ainda hoje no AirPot Estamos aqui na loja da Coca-Cola E aqui na loja da Coca a gente pode tomar algumas experimentações de Coca Diferentes, de outros países Aqui tem Itália, Grécia, Tailândia, Japão, África, Zimbabwe Não é porque é o nome desse país direito, mas é isso aí Peru e Brasil Então vamos experimentar, eu vou falar o rosto do que eu achar pra vocês Então vamos ver qual que é a melhor Quebrei o negócio aqui Essa aqui é da Itália Gosto de Nossa Nossa Começa com o gosto de limão bem pouquinho e depois fica muito amargo É, não gostei Vamos ver Da Grécia Esse negócio aqui tá muito apertado Vamos passar pra Tailândia Meio esverdeada É o meu gosto Cada uma tem Gosto de melão Verde Filma aqui pra gente Verde Gosto de melão Melão com coca-cola É bom Gostoso Só porque é de melão, né? Você gosta? Vamos ver, é do Japão Aqui tem uma cenoura Será que é cenoura? Gente, cenoura Será que cenoura é bom? Não sei, não sei se é Esse aqui é do Japão Esse aqui é água Ou um copio é do Japão Em outro lugar Esses são os outros Será que é do Japão É água? E é água Rapaz que não Então, gente Não tem gosto de nada Rapaz que não sei o que aconteceu Não tem Esse aqui é da África Também é verde, Bruno? Gosto Gostoso Parece assim Gosto Eu não sei Mas gostei Que ui Isso aí Boa Reduz em balbe Zimbabue Oi, gente Essa é vermelha Será que é de estreme Braco? Essa é boa Eu tô misturando os gostos aqui Não sei o que que é não É bom A melhor Ah, você ainda não perguntou Gostoso Falta duas Também é do peru A do peru A do peru É um gosto diferente Não sei explicar também Algo mais exótico Algo mais exótico Não sei o que é